Oi pessoal, estamos aqui diretamente na praia Mogueira lindo pessoal, a gente vem jogar, sabe o que? A gente vai jogar três marinhas na beira Quase na beira do mar É isso pessoal, antes de começar o vídeo Eu e Arthur já tiramos em poupar e eu ganhei Então eu começo Uma, duas Pessoal, enquanto Arthur joga Vou escrever aqui pra vocês um pouquinho Então um e a gente tirou essa brincadeira E essa brincadeira a gente É por causa do meu pai e da minha mãe Tá gente, agora eu sonho Como é que a gente chega nessa vez Ganhou já Ganhou já, ganhou, ganhou Ganhou já, ganhou, ganhou